Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fazendo esse vídeo aqui, até mudando um pouquinho o panorama do nosso roteiro de publicação porque eu acho que é um tema muito bom e um tema que tá na ponta da língua de vocês, que vocês querem debater, então vamos debater e eu vou apresentar meu ponto. Qual é o tema? Vocês já viram aí na thumb no título, mas vou explicar. Na noite de ontem surgiu a informação que Lucas Fasson, o ex-zagueiro da base do São Paulo, que hoje está no futebol chileno, é um jogador que tá muito próximo de realmente ser jogador do Atlético. Informação do Marcelo Razan. Aí vão me perguntar, Thiago, esse jornalista é confiável? Muito confiável. Anos e anos de Globoesportes.com, um dos principais setoristas do São Paulo nesse período, um cara que sabe muito de jornalismo, um cara que sabe muito de informação. Então realmente deve proceder. Ainda não consegui nenhum contato desse cenário, mas Lucas Fasson, um jogador que já passou pela base do São Paulo, que é sempre muito gabaritada, né? Aí os mais críticos vão falar assim, Ah, mas Fabinho e Bissoli que chegaram da base do São Paulo não jogaram nada e foram jogadores que acabamos desperdiçando, assim. Foram investimentos que acabamos desperdiçando. Então, é um cenário assim pra gente levar em consideração quantos jogadores o São Paulo revela e tem sucesso. E o jogador não tá até agora no São Paulo, não é porque o São Paulo não quer, como é o caso de Fabinho. Em algum momento eu acho que até foi do Bissoli. O cara não tá no São Paulo porque ele buscou uma brecha ali na Lei Pelé pra se livrar do clube. Não achou que tava sendo valorizado. Sempre é uma disputa muito grande ali pra esses jovens terem chances no São Paulo. Enfim, é um motivo particular do cara e isso não importa. Mas essa notícia gerou um frisson muito grande da seguinte argumentação. Pô, o Atlético tá investindo uma grana, cerca de um milhão e meio de euros no jogador, pra uma posição que a gente não precisa tanto, cara, aí é a questão que eu falo pra vocês. Não precisa tanto mesmo assim? Vocês acham mesmo que o Atlético não precisa tanto? Porque é o seguinte, a gente tem que estar claro aqui. Não há uma competição de qual titular tá pior. Sabe? Os titulares da Zaga do Atlético não tão jogando tão mal. Como, por exemplo, o Renato Kaiser tá jogando lá na frente. Eu acho que isso cria a grande sensação de você olhar e pensar Cara, você tá um cara que não tá rendendo absolutamente nada lá na frente. Dois zagueiros que são um dos melhores do Brasil. Eu acho que o Thiago Eliano e o Pedro Henrique realmente estão nesse nível. E a gente vai reforçar a Zaga, não o ataque. A questão é, o Atlético continua fazendo gol todos os jogos, mesmo com o Kays de titular, Babi de titular. O protagonista do sistema ofensivo do Atlético não é o centroavante. De todos os gols, mais de 50 gols na temporada, só 9 foram feitos por centroavante. 4 do Brabi, 3 do Kaiser, 2 do Mingote. Então, olha esse cenário assim. Muita gente pedindo o Mingote. O Mingote que eu acho que tem potencial, mas fez vários jogos que a torcida queria matar ele no Campeonato Paranaense. Queria matar, 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 enforcar ele. A gente não precisa buscar uma solução, ala, sei lá o que, sabe? A gente precisa buscar uma solução lógica pra potencializar o nosso sistema ofensivo. Eu concordo que é necessário, mas potencializar. Não sei se o Edu vai ter condição de chegar e potencializar. Não sei se o Léo Gamalho vai ter condição de chegar e potencializar. Porque lá na frente a gente tá dando conta. Lá atrás que não tá. Já são 13 jogos... Dos últimos 13 jogos que eu vou botar o ponto zero jogo contra o Atlético Goianiense. Que a gente passa do Grêmio Invicto sem levar gol. A gente passa do Paraná Invicto sem levar gol. O esquema com três zagueiros parece estar surgindo ali como uma boa possibilidade. A gente vem e encara o Atlético Goianiense. A gente vem e encara o Atlético Goianiense. A partir do momento que a gente encara o Atlético Goianiense, aquele gol do Baralhas, abriu um portal tridimensional pro Atlético sofrer gol todos, 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 todos os jogos. Só não sofreu nenhum. Dos últimos 13 jogos o Atlético não sofreu gol nenhum. Que foi contra a equipe do América de Calha. E olha como isso potencializou e facilitou nossa classificação. Sabe? O Atlético que tem como foco as Copas, precisa focar até uma defesa segura. Sabe? Precisa focar até uma defesa que realmente passe segurança. Thiago Helena e Pedro Henrique não estão dando conta. Às vezes um fator novo nessa defesa, um jogador que chegue e se adapte melhor ao esquema com três zagueiros, por exemplo. Um jogador que tem uma saída de bola mais qualificada. Possa ser uma solução mais rápida pra melhorar um sistema. Porque eu não acho que o problema seja a defesa. Eu acho que seja o sistema defensivo. Sabe? E o Lucas Fasson, por todas as recomendações que a gente escuta, tudo que a gente estuda do jogador. É um jogador de alto nível. Em vários índices assim, é um dos principais da América. A gente não tá trazendo qualquer irmão. Sabe? Ah, Thiago, mas tem Edu e Luan Patrick. Cara, eu acho que existem algumas diferenças. Se o Edu e o Luan Patrick não jogaram até agora, eu me questiono também. Por que eles não jogaram até agora? Mas é que o Atlético acredita que eles precisam mais um tempinho desse processo de consolidação na equipe principal. Então, se o Atlético tiver mais um tempo pra maturar Edu e Luan Patrick, talvez seja o ideal. Em relação ao Luan, eu não entendo porquê. Em relação ao Edu, a gente viu como ele reagiu ao erro lá na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, um jogador que às vezes não precisa nem amadurecer o seu futebol. Precisa amadurecer a sua cabeça. O negócio é o Sub-20 e outra coisa é o profissional. Uma parada é o Campeonato Brasileiro Sub-20. Outra parada é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Em quantos momentos a gente não optou pelo esquema de três zagueiros? Ou tinha um desfalque na zaga e a gente ficou morrendo de preocupação? Puta, só tem o Luan Patrick na zaga, só tem o Edu na zaga. Em algum momento teve que trazer até o Vialli. Vocês lembram? Acho que foi contra o Bahia, teve que trazer até o Vialli pra ser o zagueiro reserva. O Atlético precisa de uma questão numérica, elevar as possibilidades na zaga. O Atlético precisa de uma questão técnica. Em nenhum momento a gente teve o indício que os jovens precisam e vão ser usados. Em nenhum momento. Sabe? E outro fato, outro fato bem importante pra potencializar ainda mais a contratação do Lucas Fasson. É um cara que tem como um dos seus pontos fortes a saída de bola. Qual é um dos grandes problemas do Atlético, não só nessa temporada, mas vem desde a temporada passada? A saída de bola. Sabe? Então o Atlético acerta ao buscar o jogador com o perfil que o clube gosta. Perfil jovem, o garoto fez uma boa base, passagem por seleção brasileira de base, até mesmo nesse processo olímpico aí. Um jogador que pode dar um retorno financeiro. É um investimento de um milhão e meio de euros agora, que pode lá na frente ser um retorno de sete ou oito. A gente lembra do bambu. Eu falo babu. Babu é Big Brother. Mas a gente lembra do bambu. O bambu foi o jogador que chegou, demorou até um pouquinho a dar resposta, mas quando dá, consegue gerar um lucro muito significativo pro Atlético. E sempre mostrou ter talento. Acho que demorou um pouco convencer a torcida do Atlético, mas sempre demonstrou ter talento. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Reforçar a zaga é necessário, sim, em vários aspectos. O time vem tomando muito gol, saída de bola, mais opção pra um setor que não demonstra poder contar com jovens, pelo menos até agora, sabe? Potencial de revenda. O que não falta são argumentos. Isso significa que não precisa reforçar lá na frente? Não. Óbvio que não. Mas eu acho que a gente precisa entender alguns métodos de revelação do jogador. Hoje é muito mais fácil você arranjar um zagueiro do que você arranjar um centroavante. Centroavante é difícil. Os nomes que vocês vem falando aí na live ou são muito caros, ou têm contrato, ou jogam em clubes que não vão liberar ele facilmente, ou são ruins mesmo. Edu e Léo Gamalho, nomes muito citados, cara. O Atlético precisa ser minucioso e acertar dentro desse cenário, sabe? É uma tentativa que o Atlético tem desde a chegada do Paulo Autori. Contratar menos, mas contratar certo. Porque não adianta ir pro mercado, que nem um louco, trazer qualquer jogador. Não precisa contratar, precisa se reforçar, foi o que eu falei no início do vídeo. Elevar o nível. Porque eu não sei se um Edu joga mais que um Kaiser. A gente viu na live mais cedo que o Léo Gamalho tem oito gols. Na carreira, jogando pela Série A. Mesma coisa que o Kaiser teve ano passado. Então, o cenário é assim. Eu acho que existem alguns nomes. Eu acho que em algum momento, talvez, o Atlético até tenha que abrir mais um bolso pra conseguir achar um bom substituto pro Babi. E o Autori fez muita questão de um centroavante do porte do Babi. Centroavante com a capacidade de combate do Babi. De recuperar a bola no ataque. Então, esse perfil deve ser um perfil traçado. E a partir daí, buscar soluções e continuar potencializando o Nicão. Continuar potencializando o Vitinho, o Terãs, a chegada dos laterais. O Atlético é um coletivo muito forte. Por isso que eu falo quando a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro. Quando a gente vai enfrentar o Flamengo. É um trabalho muito bom contra um time muito bom. Óbvio que esses trabalhos das outras equipes também tem mérito. Mas é algo a ser levado em consideração. E é necessário ser levado em consideração. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós. Se inscrevam no canal, virem membro, deixem like, ajudem a gente. Valeu? Nós, 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 nós. Nós, 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 nós.